Eram cem ovelhas, juntas num abrisco, eram cem ovelhas, o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste choro. Às noventa e nove, deixou no abrisco, e pelas montanhas, a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois lavou em seus ombros e ao redim voltou. Quem pode verificar o nome nesta noite? É, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Esta mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje é um pastor amado. Glória a Deus! 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 Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E alguém te voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E alguém te voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E alguém te voltou Aleluia Glórias a Deus